Fala meus Geeks, começando mais um vídeo aqui no canal FGA Vamos começar naqueles DIY do jeito que eu falei pra vocês, estilo quarentena Eu achei uma placa de isopor meio grossa perto da minha casa, a hora que eu fui na padaria Lembre que saí só se for essencial e álcool gel e máscara Aí o que eu fiz? Eu queria fazer uma arte, eu vi algumas coisas que eu tinha em casa Peguei uns bonequinhos, não é esse, uns bonequinhos, bonequinhos Donald Trump Fiz um DIY muito legal Eu tentei fazer esse vídeo o mais completo possível, ele deu um trabalho pra filmar Porque foram muitas partezinhas que eu estou juntando e editando Então não esquece de toar o padrão Like, se inscrever Na descrição tem todas as minhas redes sociais TikTok FlaversonGeek Instagram FlaversonGeekArts Página do Facebook FlaversonGeekArts Também tem os canais parceiros, canal Gigabyte, iamplay E vamos nessa E detalhe, algumas partes do vídeo que vai ter coisas que eu não vou estar ensinando Eu vou deixar o link pro vídeo meu ou em algum canal que eu aprendi Então vamos nessa Então meus Geek, aqui eu vou começar a fazer o expulso É uma parte que eu já queria trazer nos meus vídeos faz tempo Que é o que? Mostrar que primeiro você tem que passar a ideia pra um papel Que se deixar na cabeça você vai acabar esquecendo Então aqui eu tô passando Essa era uma ideia primária de como vai ficar o diorama Eu vou fazer essas árvore Torrinhas Pra colocar no diorama Uma placa de isopor de 20 por 5 20 de largura por 5 de altura Usar essas torrinhas E você vai ver que no final do vídeo Ela vai se tornar uma coisa diferente do que tá no meio Tanto que eu vou mudar as posição É bom você sempre ter os primeiros bolsos pra você saber o que você vai fazer Mesmo que você mude um pouco A primeira ideia O centro da ideia Já fica aí Aí se torna algo bem legal Como você está vendo Já decidi A largura E a altura Agora vamos pro procedimento Aqui é essa placa de isopor Que eu falei pra vocês Não recomendo marcar com uma canetinha Como vocês vão ver depois Vai marcar a hora que eu vou fazer os outros procedimentos Mas com a pintura tampa Quer evitar essa marcação Usa um lápis Pega um estilete bem afiado E como já apareceu na legenda Por favor Tome cuidado E usa essa marcação Vai cortando até chegar ao limite da marcação Seguindo sempre ela E nesse caso Como a gente vai dar uma aparência meio de rocha Meio descampado Pode ir cortando de maneira bem regular mesmo Não precisa estar liso Vai cortando em picotes Tentando deixar o mais diagonal possível Como eu falei Essa aqui era uma placa que eu achei Disopor na rua Então Ela falta alguns pedaços Que eu vou preencher E conforme vai Já tampa Para dar esse efeito Meio regular Que depois a gente vai tampar Eu estou usando isqueiro Cuidado Chama de longe Passando de lado Só para dar uma decretida bem de leve E dar uma firmeza Desensopor E até vai dar uma impermeabilizada Para depois a tinta e a massa pegar Aqui eu estou usando a massa acrílica Essa de parede mesmo Pus um potinho Usa uma espatula Pode usar o dedo Pode usar uma colher Que você não vai usar para comer Por favor Essa é uma espatula de pate Que eu guardo só para isso E você vai passando por todo E passando bem regular mesmo Passa Esfrega um pouco Bate um pouco o dedo Para dar bem essa aparência de rocha Que a hora que sair secar E a gente for fazer as pinturas Vai dar um efeito muito legal Aqui eu vou ensinar como que eu fiz essas árvores Pega um fio de cobre Cuidado com o estilete Como sempre Pega o fio Tira todo ele Cuidado Eu já falei Eu sou o rei do enquadramento Separa uma quantidade que você acha que vai ficar legal E vai torcendo Tem vários tutoriais na internet Mas é super simples Vai torcendo até a base No último Dá várias torcidas E vai torcendo Enrolando Conforme você vai separando os galhos Quanto mais espaçado você quer Você vai puxando para cima Vai enrolando Vai torcendo E vai separando Vai distanciando Cuidado Que Às vezes Machuca muito a pontinha Mas toma cuidado E fica um efeito bem legal Eu não ia pintar Eu não quero pintar Esse galho Que eu achei que ficou um efeito legal Mas como depois ela vai se tornar um outro tipo de árvore Essa eu não pintei Mas a outra Eu passei um pouco Só para dar o efeito Da árvore Que você vai ver depois E só ir separando Se você Achar que Tá ficando grande Você vai ver Que você pode ir cortando as pontas Vai dando nó Chegando na ponta Aí ó Como ficou É separando Eu pratiquei umas duas vezes Mas é super simples Tem gente que acerta o primeiro E é só cortando Para reduzir Você acha que os galhos estão muito grandes Olha como ficou legal Agora como que eu fiz Isso aqui É um conjuntinho que eu comprei Antes da quarentena Esses bonequinhos Estilo Army Man Soldadinho do Torstor Que vocês mais conhecem Paguei 5 reais Eu pintei com a base de preto E vou usar várias tonalidades de cinza Para dar esses efeitos De cimento De pedra já envelhecida Então Então É só Que nem o efeito do Airbrush Que eu sempre ensino nas minhas peças Uma camada mais escura E depois você vai indo Clareando Stone Aqui eu vou mostrar para vocês Caes são as pedrinhas No meu quintal O meu pai sempre tá mexendo com obra Tem várias dessas pedrinhas Tem muitas Então você achar um lugar que tem aí perto Da sua casa De preferência da sua casa Por causa da quarentena É só pegar Lavar ela bem lavada Que você não sabe da onde que ela veio Deixar ali ó Escorreu Puxei ali ó Deixei para secar um pouquinho no sol E pronto As portinhas aí Eu ranquei Porque eu não gostei Delas Então que essa vai ficar para trás Passei no EVA Fiz efeito de madeira Um dedinho Cortei E vai ficar uma maravilha Estilete Cuidado Aí ó Secou a massa acrílica Tá Agora vamos pegar um pouco de tinta Que ela já tá diluída Eu diluí no potinho Mesmo Vamos passando com o pincel Bem largo E ó Pra você ver como já dá O primeiro efeito de rocha Na parte de cima Pode tacar bastante Porque essa é a base Depois a gente vai tracar Uma grama fake Então Essa é a base Que Conforme a gente tirar um pouco Da grama fake Isso aqui vai ficar bem amostra Então ó Agora eu acrescentei um pouco de amarelo Que eu quero Dar um tom De mais terra De um pouco de lama Em cima é um barro Então A gente vai variando Pra ficar bem Sabe aquelas rochas De montanha Assim bem Típicas mesmo do Brasil Que você vê Que dá pra ver A diferença de cor Que são os minérios Eu quero bem esse efeito Então é um marrom E eu tô fazendo tudo com o molhado Mesmo pra gente conseguir E dando essa esfumaçada Misturar bem as cores Que se eu deixasse secar Às vezes não daria esse efeito Então A gente vai usando Cátia Tô molhada Eu o rei do enquadramento Facilitando pra vocês Verem mesmo Então A gente vai passando Um pincel E depois Deixa secar Dá umas batidinhas Olha Ainda meio molhado Com aquele marrom Eu acrescentei Uma gotinha de preto Pode ser um verde também E agora tô passando Até com o dedo Pra dar esse esfumaçamento Olha Pra você ver Tem uma transição legal Não pense errado gente Isso aqui é vídeo Família Uma transição bem Vai cegando com o dedo mesmo Ah Essa massa de parede Ela absorve muito bem Tintas à base de água Então você consegue esfumaçar É Você consegue fazer a tinta Dar uma penetrada Bem legal A cor passa do lado Se você for fazer isso aí Pra dar de presente Pra alguém Eu recomendo Que a parte de trás também Que eu não pintei Porque ele ficou Ele vai ficar esse Diorama Bem colado com a parede Pinte ó A parte de isopor Não tá Põe um feltro embaixo Pra proteger o isopor E pinte a parte de trás Eu não vou fazer Porque a minha Vai ficar num lugar Bem protegida Então Tranquilo Faz isso Em todos os cantos Vai Inutimente Não precisa seguir O que eu tô fazendo Eu tô dando uma ideia Então Use sua acreditividade Ver quanto você achar Que é bom Se achar que precisa clarear Mais um pouco Você volta com um tom de tinta Se achar que precisa escurecer mais Pode ir Se achar que não precisa De nenhum desses Pode parar por aqui Vamos agora fazer a árvore Essa É Eu recomendo dois vídeos Que ensinam A fazer essa grama fake O meu Que eu já expliquei E o vídeo Da onde eu aprendi Que vai tá o link Aqui na descrição Que é o vídeo Do Do Gastonnelli É basicamente Essas palhas de hamster De caixa Sempre vem pra proteger Bate no Luzificador Porque Recomendo você lavar Depois com água quente Se você conhecer A procedência Ou se você tiver Um Luzificador Que você só usa Tipo Pra fazer coisas Que você não coma Use ali Eu Bati E depois você peneira Com essa peneiração Você vai conseguir Dois tipos De grama Uma bem fininha Que você pode usar Como terra E essa mais brasa Que você pode usar Como folha e grama E você vai passando Cola branca Que você tem em casa Provavelmente Você conseguiu comprar Antes da quarentena Vai passando Nos galhos E vai jogando E fazendo Eu fiz Três camadas Que é o que Deixei secar Ah Joguei mais um pouco Secou Passei cola Joguei Quanto mais camada Mais cheia Vai ficando Depois você vai separando Nos galhos Agora Olha ali A folha Agora nós vamos usar A grama Que é um tom mais escuro Eu usei dois tons de verde O verde mais claro Para as folhas E agora o mais escuro Para fazer grama Passei em toda a peça Essa parte Como eu falei Ela fica bem tampada Mas eu quero Que saia um sumacinho De grama E apareça Tipo A terra por baixo Nela E vou jogando Olha lá para você ver Essa é a mais fininha Quando eu peneirei A que ficou Embaixo É Essa palha A que sobrou E ficou mais grossinha Se tornou a folha Vai tacando Vai apertando Bem A cola branca Pega super bem Porque é madeira É meio que folha Então a cola branca Pega Se quiser passar com um pouquinho de água Vai E aqui embaixo Eu estou passando Bem menos Espalhando bem Por que? Eu vou jogar A cola branca Eu não quero que ela pegue 100% A grama ali Por que? A hora que der uma secada Eu vou passando o pincel Passando o dedo mesmo E tirando o máximo possível Para tipo A grama Nasceu ali E foi caindo Aqui Eu fiz Uma gramazinha Com as folhas De cerejeira O mesmo processo Só usar tom de rosa Como eu falei Mudei Resolvi usar a flor de cerejeira Porque no último momento Eu quis fazer Um DIY Entre aspas Oriental Chinês Agora é a parte final Vamos colar aqui As torrinhas As portinhas Já está ali Tudo pintada Decoradinha Olha o efeito Que eu falei Que eu deixei cair um pouco Da grama Agora está na hora De colocar as pedrinhas As pedrinhas já estão limpas Secas Preparado Usando cola quente Pode usar cola de contato Também A cola que você tiver Só não recomendo a cola branca Porque não vai segurar Cola quente Ou cola de contato Vai colando ali Para dar Que nem se fossem Umas pedrinhas colocadas Em volta desses fortes Você vai ver Que o elemento central É maior Mas Se olhando de longe Até a de baixo Vai dar um efeito Muito legal Nesse diorama E você pode fazer Com o que você tem em casa Com o brinquedo Que você tem em casa Com as coisas Que você tem É muito fácil Ainda acrescentei Mais umas pedrinhas Em alguns lugares aleatórios Mais um pouquinho Da Folha Sacra E agora está na hora Do elemento principal Vamos ver quem é fã Da The Rock Da The Rock E o famoso Paul do Kung Fu Panda Sim Esse Paul Era um Paul do McDonald's Que eu restaurei Minha namorada Ele estava bem acabado Eu refiz a pintura Só usando a mesma tinta E lápis de cor Então você consegue restaurar Até com brinquedinho simples Ele ficou com uma cara de colecionável Agora vamos olhar Estou por umas pedrinhas Para dar um apoio Vamos olhar Olha como ficou Olha que legal Olha que legal Que ficou Agora vamos ver no detalhe Como ficou esse diorama Olha que legal Olha que perfeito Deu um trabalhinho sim Mas valeu a pena Então meus geeks Não esquece Curtir Compartilhar Seguir os canais irmãos As redes sociais Todas no Instagram Todos os vídeos Que eu recomendo Essa base Eu aprendi No canal Do Dede Kostun Então Eu acho que errei o nome dele Perdão amigo Mas o canal dele Vai estar na descrição Valeu meus geeks Fiquem admirando E fui E fiquem em casa Por favor Tchau Tchau